O número de funcionários no ciclo você não pode reajustar se você ultrapassar o limite do inicial do pagamento, se ele ultrapassar sempre o pagamento. Então é importante, é interessante o nível de investimento da autoreca para tirar a posição de discutir esse tema e ele sai para aqui para a conclusão. A intenção nossa é que todos os problemas sejam mencionados, mas dentro da adequação. O número de acordo permanece em 5 horas, aprovado por unanimidade. Oi, meus presentes. Bom, meus amigos, hoje foi falado aqui através do amigo Miguel, a respeito dos alunos da Bahia, de esta coisa, o pessoal do jeito que participou do lado. E é muito importante o que a vossa excelência falou, quero parabenizá-lo também por isso, dizer que nós precisamos fiscalizar o nome do vereador Humberto, sabe que em Baixadana de hoje eu fiquei responsável por colocar o garimbo, até hoje não vi nenhum transporte. Me solicitavam sim que participasse, mas pessoas que não tinham nada de uma escola em que eu levei, porque elas têm as suas especiais, elas merecem com o brinco especial. É irresponsabilidade, é forte da educação de nós que temos aqui presente, uma psicóloga que sabe disso. Os nossos alunos indo para fechar lojas eram muito especiais, e infelizmente as pessoas não queriam pagar o transporte, e às vezes até ocupar um lugar de uma outra criança que poderia ir ali junto, e infelizmente está em pobre. Quero dizer também que a respeito de aula da questão de voz se fala em educação, que hoje foi comentado aqui com um amigo, o Elson, a respeito da escola estadual de Jornalense, e também foi essa questão estadual, federal ou municipal. Eu quero dizer que o mais importante possível que ser estadual ou municipal é ser em algum lugar. E a responsabilidade para a gente não diminui nada. Hoje eu fui um dos que em cima do trio dizia apoia esse grupo porque nós temos um time concreto. É estadual, é municipal, é federal. Então cabe ao nosso gestor, junto conosco também, dentro das nossas possibilidades, cobrar para que se faça o que é certo. Se houve esse desvio, se houve esse questionamento, cabe a nós colocar isso em pauta, e eu me coloco também no amigo com sua importância, sobre a sua discussão, para quem tente buscar informações que às vezes vocês pensam que o vereador resolve o erro. O vereador desculpe a palavra até feia, desculpe os colegas, mas nós somos apenas fuchimeiros. É verdade. Quem resolve o problema? Está lá citado. Nós nos colocamos como mal encarados, como questão de lado partidário, como questão de boa vontade, como se está comendo alguma coisa, como se está ganhando alguma coisa. Eu mesmo sofro por isso, Marcos. Como você falou em relação a você, João, mas a Edith, eu quero dizer que eu sofra também por estar presidente. Por estar presidente, infelizmente, eu perdi meus direitos às vezes, até de estar em conselho debatendo. Mas, graças a Deus, eu quero parabenizar com todo esse grupo que está aqui presente, que tem feito um debate construtivo, um debate em busca de um amor melhor. E vocês têm certeza, me encosto todo aqui, mas eu tenho que manter a posição a qual vocês me convocaram para que eu estivesse, que é a presidência, que é de manter a estabilidade. Quero dizer ao meu nome amigo, que hoje foi muito gratificante, a posição que a Vossa Excelência valeu, confiou em mim, no momento que eu falei do tempo. E quero dizer à Vossa Excelência, a público, que nas últimas vezes a Vossa Excelência não tem ultrapassado até um minuto não. São coisas, às vezes até três, mas tinha um momento, eu cortei, sempre de forma educada, porque foi essa a posição que as Vossa Excelência se colocaram aqui. E ele trata assim, os dois anos. Em relação a... a Câmara Itinerante, é um projeto que nós já tentamos na gestão também, que o Galo Caminho também faz parte agora, e é seu também o projeto. Queria dizer que isso já era um custo para a Câmara, e que nós temos um problema muito sério na Câmara, e não sei se vocês já percebem, até o venho da Câmara hoje, em conta-se estacionado, porque nós estamos vivendo um momento complicado aqui na Câmara, eu não tenho o que dizer, porque eu não devo nada, eu não escondo nada. Nós tivemos um aumento de nove para treze, vereadores, treze assessores, e temos um custo, e hoje vocês viram quanto nós já jogamos nessa Câmara, e que infelizmente, esse dinheiro a gente não vai explicar. Nós temos que saber a forma correta de agir, e assim será feito. Se tiver condições, pode ter certeza comigo, que a Câmara Itinerante será feita assim, porque graças a Deus, o projeto também que ele é feito. Então, com Vossa Excelência. Quero dizer também, que a respeito do amigo LZ, não está presente, que pediu uma informação, que foi hospitalizado, enquanto se internaram no caminho, eu ponho aqui, e levo um abraço para todos da área da saúde, que trabalham com você, que faz lá um trabalho muito bonito, não olha hoje nada de maneira, que eu sou que é agradável com todo mundo, e na sua pessoa, eu gostaria que você passasse para todos lá. Dizer que ele não está presente, mas que o coração dele está aqui, porque ele sabe o quanto é importante, a presença dele. Dizer também, que a respeito da democracia que nós fizemos aqui hoje, e fizemos nesses últimos semanas, parabenizar o Elson e o Dr. Miguel, que hoje não houve direcionamento para o outro, houve um questionamento, que todos vocês que estão fora querem fazer esse questionamento, que todos vocês fizeram, direcionado por ordem, por democracia, por inteligência, e que assim deve ser feito por legislativo. Eu estou com problema de uma amiga aqui, eu estou aqui toda semana, oferecendo a ela a ajuda jurídica, e contábil, por ela ter dificuldade, ela ainda picou no trabalho dela, e ela agradece toda semana que vem aqui, e eu queria mostrar para ela, e dizer para ela, que nós temos um poder legislativo independente, um poder legislativo que garante a graça que vende, e que assim continuará até os últimos dias. Pelo menos eu quero demonstrar para mim, tanto do lado da situação, como oposição, e como eu disse no rádio, peço para vocês, e falei no nome dos 13, que não haveria aqui oposição, nós fomos uma bancada e temos que buscar o melhor banho ao mundo. Queria agradecer também a presença da Polícia Militar, que inclusive tiveram reunião comigo, na quarta-feira, eu convidei algumas pessoas aqui, fomos no Saquinha, fomos na Baixada, passamos pela Lágua, falei com Marquinhos, foram nos atendendo de forma, de excelência, inclusive o comandante já está marcado para a próxima sessão, está aqui presente, para se apresentar à população, ele mesmo solicitou essa colocação, e a gente conversa particulares, e dizer que fiz o pedido na semana passada de pouca, ele atendeu automaticamente, depois fiz documentado, e hoje estou aqui com os dois grandes amigos, sintam-se representados hoje aqui, com todo o respeito que a população de Alupio deve ter de vocês, e que nós três, e a população pessoal, estamos à disposição, que eu sei da dificuldade que vocês têm que estar aqui agora, e os filhos de vocês, me desculpem a palavra, infelizmente às vezes, com o dinheiro que não é o sucesso necessário para que vocês tenham dignidade sem conceito de atender aquilo que é necessário na família de vocês, mas vocês não falam, colocam as suas filhas para não estar em busca de um Alupio melhor, então queria aqui, em nome do povo de Alupio e de meus pais, agradecer todo esse trabalho, que mesmo por dificuldade, vocês não tem, em momento público, tá bom? Eu quero finalizar, então queria nesse momento também, prestar as condolências a duas pessoas, cheguei na diferença aqui agora, porque é uma questão de vida, né, nós perdemos, duas pessoas maravilhosas, uma, acho que é tira de um velho, dona, sua prima, dona de Saldina, faleceu hoje em Salvador, uma pessoa muito querida, uma pessoa de baixa grande, que não fazia mal a ninguém, tratava todo mundo com o maior respeito, com o maior visite, e se você chegasse na baixa grande, tivesse lugar para dormir, ela automaticamente, dar uma cama na casa dela, para que você pudesse, descansar, e no outro dia, você seguir sua viagem, então, em nome do seu, e do seu, e do seu família, eu presto aqui, minhas condolências, e também ao amigo, Serginho, que trabalha na Câmara, faleceu a uma ideia, dona Terezinha, então nesse momento, hoje é também, prestar as condolências, a Serginho, que é uma pessoa muito prestativa, que está na Câmara, não só como funcionário, mas também como cidadão, participa de todos os eventos, que nós promovemos aqui, inclusive nas audiências públicas, e agradecer a todos vocês, que vieram hoje, e convocar os senhores, para que na próxima terça-feira, a gente possa contar com cada um de vocês aqui, tá bom? Desejo a todos uma boa noite, e vamos com Deus para casa. Obrigado. Obrigado.